Fazem 30 anos que o seu Guerino Meira é motorista de transporte escolar. Durante esse tempo, já participou de várias vistorias. É uma revisão muito importante, porque aqui a gente transporta alunos, pessoas, então a gente tem que ser muito responsável. E isso é muito importante, porque tem segurança, e eu acho que é muito importante essa revisão ter que ser feita cada seis meses. Assim como ele, mais de 85 motoristas vão passar pela inspeção no estádio Os Pioneiros. A ação teve início nesta quarta-feira e será finalizada no final da tarde de quinta. Para que o veículo possa efetuar o transporte, são necessários diversos equipamentos, acessórios de segurança, tais como cinto de segurança, extintor, sistema de iluminação, pneus do veículo, tudo que é obrigatório por norma do Código de Trânsito Brasileiro. Também são verificadas as questões de capacidade, de bancos, deste veículo. A vistoria e o recadastramento dos condutores e dos documentos dos veículos são feitos anualmente. No entanto, a inspeção também é feita a cada três meses pelo DETRAN e pelo DEPATRAN. O veículo que é aprovado na vistoria, ele tem um selo fixado no interior do parabresa do veículo e as pessoas que eventualmente contratarem esse tipo de serviço devem observar se o veículo de fato foi aprovado na vistoria, se ele é cadastrado junto ao órgão gestor de transporte do município, evitando contratar serviços de empresas, de veículos irregulares. Mas haja vista a questão de segurança da vida das crianças e dos adolescentes. Então é importantíssimo que ao contratar esse tipo de serviço, o faça por empresa, opte por empresas que tenham passado pela vistoria, que estejam devidamente autorizados a efetuar esse tipo de transporte. Caso o veículo não passe na vistoria, o responsável deve regularizar a situação e deixar tudo conforme o indicado pelos agentes. Ele fica temporariamente impedido de efetuar o transporte escolar. Ele tem um prazo para a readequação dessas pendências e após o cumprimento disto, ou seja, ele é novamente avaliado, é feita uma nova vistoria e após isso ser aprovado, é liberado para fazer o transporte de escolares.